Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre semiologia e contenção física e farmacológica em répteis, assunto este presente na disciplina Clínica Médica de Animais Selvagens do Curso de Medicina Veterinária do IPHAN. No plano de aula nós temos os seguintes objetivos, descrever técnicas de contenção física e farmacológica em répteis, além de discorrer a respeito de aspectos semiológicos na clínica em répteis. Vale salientar que nós estamos dando continuidade a esta disciplina, então muitos fatores e muitos aspectos a gente abordou nas aulas anteriores, como fundamentos em clínica de animais selvagens, colheita sanguínea de animais selvagens, administração de fármacos nesses animais, parte de farmacoterapêutica. Então aqui a gente vai estar focando mais no ensino em répteis, e trazendo esses aspectos de contenção e aspectos semiológicos de acordo com cada táxon. A gente vai, por exemplo, falar sobre os ofídeos, sobre os lacertílios, sobre clorocodílias, sobre testudinis, então dividindo aí esses conceitos de acordo com esses grupos. Então inicialmente iremos falar sobre contenção física, trazendo aí, primeiro falando sobre os ofídeos, então a gente tem um grupo bastante grande desses animais, e nós vamos dividir entre animais peçonhentos e não peçonhentos, ou seja, os que possuem a glândula de veneno, um órgão inoculador, e os que não possuem. Esse fator é extremamente importante, porque o ato de contenção pode ser algo extremamente perigoso, principalmente em animais peçonhentos. Não que os animais não peçonhentos não tenham que ter cuidado, ainda mais animais constritores, a gente pode ter animais como as pitons, como o gênero eunectis, que são animais ali que podem ter mais de 5 metros, então há de se ter também muita habilidade, muito cuidado com os animais não peçonhentos também. Todavia, as que vão dar maior risco à vida do manipulador, com certeza, são os animais peçonhentos. Então, no ato da contenção, a gente tem aqui vários tipos de equipamentos, nós temos ganchos, nós temos pinções, que a gente pode estar auxiliando nesse processo de contenção. Aí existem ganchos de vários tipos, o que o pessoal chama de gancho em L, um gancho em U, essas pinças que vão facilitar o manejo, que a gente consegue fazer a contenção do animal bem à distância, sem precisar realmente segurar a cabeça do animal. Então a gente tem que, primeiramente, entender para que eu vou realizar essa contenção. Isso vai servir para todas as espécies, tá gente? A contenção, ela vai ser para o exame físico, vai ser para a administração de algum fármaco, vai ser apenas para o transporte, é necessário segurar a cabeça do animal. Lembrando que a contenção, como a gente comentou nas aulas anteriores, a gente tem que focar principalmente aonde o animal tem um órgão de defesa, né? No caso dos ofídeos, das serpentes, aí a cabeça, ela traz um mecanismo de defesa muito grande devido a seu poder de mordida que pode causar danos ao ser humano. Além disso, nós temos animais que podem ser constritoras, como eu comentei anteriormente, e isso também pode causar danos para o manipulador. Então aqui a gente verifica algumas técnicas, então aqui a utilização do gancho, onde o manipulador vai, com o auxílio desse equipamento, vai comprimir a cabeça do animal ao solo, com isso a gente vai, o manipulador vai retirar o gancho lentamente e segurar na cabeça do animal, aqui na região do osso quadrado. Vocês podem ver esses dois colegas aqui fazendo a manipulação adequada. Lembrando que os animais possuem apenas um côndulo cepital, assim como todos os outros répteis, né? Então a gente não pode segurar a cabeça, apenas a cabeça do animal, e deixar o outro corpo pendurado, digamos assim. A gente tem que segurar também o restante do corpo, e recomenda-se segurar um terço do corpo do animal, justamente para que a gente não faça, que não force essa região aqui do côndulo cepital. para não ter nenhuma fratura, não ter nenhuma luxação no local, tá bom? Além disso, a gente simplesmente pode transportar o animal com o próprio gancho, ou com essas pinças, como vocês podem perceber aqui, o animal é peçonhento, não precisa segurar nem a cabeça do animal, para esse processo de transporte, mas caso seja necessário que eu manipule a cabeça desse animal, ou então que eu faça uma manipulação mais específica, como um exame físico, a gente pode estar utilizando tubos, onde eu faço com que o animal adentre no tubo, e aí, a partir do momento que ele der uma entrada, pelo menos ali, de um terço do corpo dele, um quarto do corpo dele, e que, obviamente, o animal não consiga retornar nesse próprio tubo, aí a gente fixa, junto com a mão, o corpo do animal junto com esse tubo, que a gente consegue estar movimentando esse animal para vários locais, tá? Além disso, existem recintos específicos, para a manipulação destes, no qual há uma segurança maior também para essa manipulação, tá? Nessa imagem, vocês podem ver também uma jaula de contenção, onde o animal vai sendo fisicamente contido, fazendo com que facilite também esse processo de contenção, tá? Lembrando que serpentes, há de você ter uma habilidade muito grande, tá? Muitas vezes é necessário a manipulação de mais de uma pessoa, uma pessoa segura na cabeça, outra pessoa segura o restante do corpo, tá? Como eu falei, animais 5 metros, por exemplo, precisa ali de 3, 4 pessoas para auxiliar nesse processo, tá? Então, muito cuidado e realmente só façam se vocês já tiverem uma destreza muito grande nesse processo, tá bom? Outro grupo é os lacertílios, tá? Então, aí os lagartos, tá? O processo de contenção, a gente pode estar utilizando também ganchos, tá? Como vocês estão vendo aqui, mas normalmente se utilizam puçais, tá? Ou rapixé, dependendo da região, né? Ou também cambão, tá? Porque são animais muito ágeis, né? Então, muitas vezes é necessário primeiro prender ele num local, por exemplo, com o cambão, então com o puçar, e aí sim a gente faz a manipulação com as mãos, tá? Então, aqui vocês estão vendo o colega utilizando uma toalha. A toalha, ela ajuda muito, porque esses animais, eles acabam tendo unhas, né? As garras muito fortes, tá? Ao contrário das serpentes, né? Não são animal ápodas. Então, tem ali as quatro patas que podem estar causando lesão no manipulador, por isso que dependendo da situação, recomenda-se também o uso da luva raspa de couro, tá? Então, a gente pode também estar tendo muito cuidado também com o cônjulo cipital, que não cause muita lesão. Lembrando que são animais que são bastante ágeis, tá? Bastante esguis no momento dessa manipulação também. Lembrando que são animais que fazem o processo de autotomia caudal, o que também pode ser um mecanismo de defesa, mas que a gente tende e deve evitar também esse processo no momento da contenção, tá? Aqui a gente observa uma contenção para exame físico, tá? Onde eu faço a compreensão dos quatro membros do animal junto ao corpo, tá? Inclusive, aí, fechando os olhos, como eu comentei anteriormente, tá? Nas aulas anteriores, fazendo com que esse animal diminua um pouco esse processo de estresse, assim como a gente faz em crocodilianos também, tá? Lembrando que são animais que eles necessitam bastante dos músculos intercostais para realizarem o processo de respiração, tá? Então, o processo de contenção, ele tem que ser uma contenção firme, todavia, fazendo com que o animal tenha, tenha também esse, realiza sua respiração normalmente também, tá? Outro grupo são os textudines. Ah, então, textudines, dependendo do tamanho do animal, acaba sendo um pouco mais fáceis, porque são animais menos ágeis, né? Ao contrário dos orfilhos e dos lagartos. A gente vê na foto que, no processo de contenção, ele pode ser, por meio aqui, tanto lateralmente do casco e do plastrão, quanto dorsal e ventralmente, né, do casco e do plastrão. Então, todavia, há de você ter muito cuidado também com as garras desse animal, tá? Em tartarugas marinhas, tá? O processo de contenção, ele acaba sendo um pouco mais complicado pelo tamanho do animal, e são animais que se debatem muito, tá? Então, a gente consegue perceber aqui a manipuladora fazendo essa contenção de maneira adequada, tá? Dependendo da situação, é necessário quatro, cinco pessoas para fazer esse manuseio desses animais também, tá? Crocodilianos, né? Então, aí, aqui no Brasil, né, os jacareles, tá? A gente faz o processo de contenção com a utilização do cambão, tá? Então, a gente utiliza o cambão, passa no pescoço do animal, recomenda-se que passa não só no pescoço, mas preferencialmente também em uma das patas, justamente para que não ocorra um enforcamento excessivo do animal, tá? Para que não ocorra o enforcamento do animal, tem que ser utilizado de maneira adequada. Existem cambões de cabos, né, com cabo de aço, tá? Mas também existe de corda também, vai depender ali também do tamanho do animal, do tipo de cambão a ser utilizado, tá? Depois disso, recomenda-se aí jogar uma toalha, um pano, preferencialmente úmido, na cabeça do animal, justamente para fazer com que ele não veja de onde o manipulador esteja vindo, tá? E após isso, dependendo do tamanho do animal, a gente pode estar comprimindo a cabeça desse animal, que pode ser utilizado até com, dependendo do tamanho do animal, com a palma da mão, com os pés, devidamente utilizado com bota, né? Ou, se for animais grandes, de porte médio para grande, o manipulador vai ter que dar um salto, dar um pulo em cima do animal, com as pernas abertas, como vocês podem observar aqui, e com as duas mãos ele vai comprimir a região mais superior do crânio desse animal, tá? Fazendo com que essa cabeça fique comprimida com o chão, tá? Muito cuidado para não fazer isso, para o animal não virar e realizar, e morder o manipulador, tá? Dependendo da situação, há de se realizar esse pulo com duas pessoas, tá? Uma, aqui na região da cabeça, né? Fazendo essa compressão dos dois membros torácicos, e outra, a pessoa dando esse pulo, esse salto, nessa região pélvica, fazendo a compreensão dos membros pélvicos também. Dependendo da situação, uma terceira pessoa, ela deve segurar também a cauda desse animal. Então, tem que ter muito cuidado, lembrando que esses animais fazem uma mordida, eles fazem um giro lateral, e nesse giro lateral ele pode estar tendo ali um acesso a uma área no qual o manipulador pode ser surpreendido. Além disso, a cauda desses animais, eles também podem estar, pode ir também dar golpes laterais, tá? Lassertílus também pode acontecer isso. Textudines, eu esqueci até de comentar um ponto também, que textudines também mordem, tá? E dependendo da situação, a mordida também é bastante forte, tá? Então, esses quatro grupos, o principal mecanismo de defesa é a cabeça mesmo, são os dentes, né? A boca desses animais. Lembrando que eles têm uma musculatura muito forte para fechar, e para abrir, muitas vezes não é tão fácil e tão simples assim, devido à questão dos músculos mastigatórios mesmo, tá? Esses músculos da região do ramo da mandíbula, tá bom? Mandibular. Então, contenção física, a gente sabe que o processo de contenção, ele tem que ser bastante treinado, né? Com o tempo, o manipulador vai ficando cada vez mais seguro para realizar a prática, tá? E no processo de transporte, dependendo do tamanho do animal, a gente pode colocar uma liga plástica, ou então passar uma fita na boca do animal, no caso dos jacaretes, tá? No caso de crocodilianos. E, ou também, ou também não, e também fechar a região dos olhos do animal para que ele realize ali, diminua um pouco o estresse desse animal, tá? Normalmente, com animais maiores, a gente pode utilizar ali macas, e o animal ser amarrado devidamente, pra facilitar esse processo de transporte também, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre contenção farmacológica, da mesma forma que a gente falou sobre contenção física, a gente pode estar dividindo ali nesses grupos, tá? Nesses táxons, tá? E, de maneira geral, répteis, tá? Tanto serpentes, tertudines, lacertilhas e crocodilianos, são animais que, eles não possuem um mecanismo interno para o controle de sua temperatura corpórea, né? Tendo aí uma dependência muito grande para esse ambiente no qual o animal vai estar local, tá? Então, lembrando o fator do diafragma, esses animais dependem muito dos músculos intercostais, justamente para facilitar esse processo de respiração, e o emprego de fármacos devem considerar isso também. Por exemplo, o uso de fármacos anestésicos miorrelaxantes devem ser condicionados e devem ser utilizados de maneira muito criteriosa, como, por exemplo, a xilazina, tá? Apesar de ser utilizada, tá? Ela deve ser utilizada ali com um cuidado muito grande em situações muito específicas, tá? Em serpentes, principalmente em animais não peçonhentos, a gente pode estar utilizando ali métodos no qual vocês podem estar observando nessa tabela, tá? A gente pode estar utilizando a sepromazina, cetamina mais xilazina, tiritamina mais zolazepam, o sol diazepam e também anestésicos inalatórios como o alotano e o zoflurano. Esses protocolos, eles são diversos na literatura, tá? Mas normalmente se recomenda aí estar utilizando ali um MPA, tá? Depois disso, pode estar utilizando ali um... uma cetamina, uma tiletamina ou com o zolazepam ou com o diazepam, o que pode trazer uma condição satisfatória do animal. Todavia, o uso do isoflurano, com certeza ele vai ser mais... E do alotano, né? De anestésicos inalatórios, vão ser mais recomendados, justamente porque esses animais, eles vão ter um metabolismo muito lento, então eles podem, pode durar muito tempo a ação e a meia-vida desse fármaco no organismo do animal, como eu comentei anteriormente, tá? Aí os lacertílios, tá? O protocolo e os fármacos a serem utilizados são bem parecidos com... com as serpentes, como eu comentei anteriormente, tá? Então aí o uso da cetamina, do diazepam, midazolam, miperidina, tá? Aqui a gente acrescenta o propolfol, que pode ser utilizado também, e os anestésicos inalatórios, como o isoflurano. De textos dines, tá? Então, o texto dines já tem vários... tem mais trabalho do que os dois grupos anteriores, são animais que pelo fato de ter uma clínica mais... uma clínica médica mais avançada, com maiores números de casos a serem atendidos, acaba tendo um protocolo bastante grande, né? Inclusive, você pode até perceber aqui a associação aqui da cetamina com botofanol, com diazepam, com medetomidina, com midazolam, com propofol, tá? Então, aqui o uso do diazepam isolado, tá? O uso de butofanol, tá? Ó, a cepromazina. Então, aqui tem na tabela, né? Direitinho, como que funciona esse protocolo. Além disso, a gente também tem os inalatórios, tá? Como o sevoflurano, por exemplo, tá? Aqui vocês percebam também o uso da xilazina, tá? Do propofol. Então, a gente pode estar lançando mão aí de vários fármacos, né? Dependendo da situação, a gente pode estar usando alguns desses protocolos, tá? Da mesma forma que a gente comentou anteriormente, tá? O uso do MPA, um fármaco de indução e o uso do anestésico inalatório, por exemplo, tá? E aqui, por fim, é parte da contenção farmacológica dos crocodilianos. Tá? Então, nós temos a acetamina, o uso do isoflurano, pentobarbital, propofol, teletamina mais o lazepam e xilazina, tá? Lembrando que esse uso de agentes dissociativos, eles acabam sendo utilizados bastante em répteis, tá? Apesar de ter algumas contraindicações, tá? O uso destes acaba sendo bastante utilizado também pelo custo financeiro, né? Pelo custo-benefício a ser utilizado, tá? Lembrando um ponto, tá? É... Existe uma diferença entre a contenção farmacológica e também a prática de da anestesia, por exemplo, para cirurgia, por exemplo, tá? Então, pode ser que eu queira apenas fazer uma contenção para o transporte do animal, tá? Ou eu preciso fazer uma anestesia para uma cirurgia ortopédica, por exemplo. Então, a gente tem esse portfólio, né? Esse rol de fármacos a ser utilizado. Então, a escolha vai ser de acordo com a condição do animal, né? O que eu quero para o animal. Se eu vou usar, por exemplo, só um benzodiazepínico, como como, por exemplo, um diazepam, ou se eu vou fazer um protocolo completo, com o uso de um MPA, o uso de um fármaco para a indução e um fármaco para a manutenção, tá? Lembrando que a gente também, vocês viram nas tabelas que nós temos alguns fármacos que podem ser utilizados também, né? O doxapran, o estimulante respiratório, tá? A utilização da atropina, tá? Então, a utilização de alguns AINES, né? Para facilitar o processo como anti-inflamatório e também para analgesia, tá? Então, é importante que, previamente, a equipe médica veterinária sente, junto com um médico veterinário especializado em anestesiologia, justamente para que se defina um melhor protocolo para essa contenção farmacológica. E agora, nós iremos falar sobre semiologia. Então, a semiologia é um, é, extremamente algo desafiador para a medicina veterinária de animais selvagens, não é diferente para répteis, tá? Então, é importante considerar o histórico do animal, realizar uma boa anamnese, lembrando que a gente pode estar trabalhando aí com animais in situ quanto animais ex situ, Então, deve-se iniciar esse exame semiológico com anamnese, tá? Realizar a expressão do recinto adequado, ou então, do ambiente no qual esse animal está presente, Realizar a expressão do animal à distância, tá? e no ato da contenção fazer técnicas de palpação, solicitar os exames e coletar esse material de maneira adequada, como encaminhar esse animal para radiografia, endoscopia, exame de sangue, fezes, urina, realizar punção, tá? Se for o caso, coletar biópsia, entre outros processos semiológicos a serem realizados, tá? A anamnese, ela vai variar nesses grupos, tá? E é sempre importante conversar também com o tratador, conversar com o tutor, conversar com os profissionais que estão tendo contato com aquele animal, que isso vai facilitar esse processo, tá? Algo extremamente importante nesse nesse ponto, realizar uma pesagem adequada do animal, tá? O animal deve ser pesado justamente para que a gente possa comparar com outros indivíduos da mesma espécie, da mesma idade, alguns animais, eles podem estar ali com escola corporal baixa, podem estar obesos, tá? E pesar o animal é extremamente importante também para o processo para a conduta clínica, para a escolha de fármacos, a maneira como vai conduzir para cada indivíduo, tá? A temperatura, a aferição de temperatura, ela é via cloacal, tá? E todavia, muitas vezes, não vai trazer muitas informações, porque vai variar a temperatura, temperatura, em geral, com a temperatura do ambiente, São répteis, tá? Psilotérmicos. Então, pode não trazer tantas informações para a gente também, tá? Além disso, é importante fazer logo a sexagem do animal, porque aí a gente já pode definir ali, principalmente, em animais de vida livre, na biometria, aí a gente consegue já observar alguns aspectos mais específicos, né? Por exemplo, se é uma fêmea, por exemplo, eu já posso estar suspeitando, por exemplo, de uma distócia, por exemplo, tá? Então, nesse momento do levantamento histórico, da anamnese, é importante relacionar todas aquelas perguntas importantes que a gente verifica também na semiologia de animais domésticos, tá? E nesse caso, é importante focar também no ambiente. Ah, então perguntas podem ser relacionadas com o responsável, com o tutor, com os tratadores, em relação ao recinto, ao terrário, ao aquário do animal, quem é o responsável do animal, quem trata desse animal, há quanto tempo essa pessoa trata desse animal, qual a idade do animal, há quanto tempo ele está nesse ambiente, Ele é no apartamento, ele tem acesso ao sol, ele não tem acesso ao sol, qual é o tipo de dieta que ele tem, a água que é oferecida, o substrato que ele tem, foram utilizados alguns fármacos, alguns utensílios, algum, foi modificado algum utensílio na casa, foi utilizado algum inseticida, tá? em relação ao animal, a gente pode estar perguntando em relação a quanto tempo que ele está naquele determinado ambiente, qual o tamanho do recinto, que recinto que ele vive, se ele está se alimentando, não está se alimentando, se ele está doente, se ele já esteve doente anteriormente, quais plantas que esse animal, qual tipo de dieta que esse animal tem acesso, então são perguntas inúmeras que é importante que se tenha tempo para se realizar isso, por exemplo, perguntar como que está as fezes desse animal nos últimos dias é uma pergunta muito básica, e preferencialmente o médico veterinário, hoje em dia está muito fácil, ele deve pedir fotos, vídeos, do ambiente no qual o animal está presente, justamente para facilitar esse processo e dependendo da situação, o médico veterinário pode ir lá nesse local verificar em loco a situação no qual o animal está convivendo, está tendo ali naquele recinto, naquele local, porque, por exemplo, no zoológico a gente já vai fazer o acompanhamento diário, agora o animal que ele vem para uma clínica particular, então as perguntas elas podem ficar muito abertas e esse processo de investigação clínica ele é extremamente importante para o processo da conduta clínica desse animal, tá? Outro ponto importante é que o tutor ou no zoológico ou no centro que te age se tem ali uma escrituração com a ficha desse animal, então o animal que, imagina, um animal que fica 20 anos, 30 anos no zoológico, é importante que a gente tenha fichas e informações desses animais durante todo o tempo que ele esteve naquele local e é importante estimular isso para os tutores particulares também desses animais, tá? Isso facilita muito a gente na hora da clínica, tá? Então vamos partir agora para o exame propriamente dito, tá? Então aí o exame físico, tá? Então a pele é o maior órgão do organismo animal, a gente tem aí grupos bem distintos, tá? Então a pele ela deve ser analisada de maneira uniforme e na sua totalidade, tá? Então a pele ela deve ser preferencialmente deve ter um critério, né, de observação também, normalmente a gente faz o exame da cabeça até a região da cauda, tá? Então a gente vai observar o processo de hidratação, se tem descamação, se tem feridas, se tem cicatrizes, se tem presença de ectoparasitos, tá? A gente pode observar a hidratação através da elasticidade, do brilho da pele, tá? A gente pode observar se tem edema no local, tá? Se tem algum aumento de volume, né, se tem alguma hemorragia, se tem uma lesão perfuro cortante, lacerativa, abrasiva. Então isso tudo a gente observa nesse processo. Então nas imagens a gente pode perceber aqui, por exemplo, animais aqui com uma dermatite, se testudinho com uma dermatite, presença de massas, né, no caso aqui é um plomavírus, né, que acomete testudinhos, então aqui lesões decorrentes de brigas, ah, no caso, nessa foto específica, é muito comum e infelizmente nesses animais, nesses animais territorialistas ali, às vezes pode gerar brigas no local, tá? Então, essa jiboia com essas lesões dérmicas, às vezes o próprio, o próprio, a própria presa, às vezes, infelizmente, podem ocorrer erros, né, no manejo, por exemplo, na alimentação desses animais, o próprio rato, por exemplo, na hora da alimentação de serpente, se for ofertado vivo, ele pode ali estar mordendo, pode estar lesionando essa serpente, tá? Então, pode ser uma lesão também fúngica, bacteriana, que também pode estar tendo, acometendo esses animais, tá? Então, aqui, um animal texudinho com uma podermatite e presença de ectoparasitos, tá? A presença de carrapato é extremamente comum na nossa região, principalmente em lagartos e serpentes, tá? Aqui na região amazônica. Então, por exemplo, no processo de resgate de serpentes, grande parte dos animais que vão ser capturados, eles vão estar com presença de serpentes, principalmente aqui na região da cabeça. Então, sistema nervoso e músculo esquelético. Então, esse, o exame à distância é extremamente importante, justamente para se perceber a movimentação desse animal, animal, ele é a marcha desse animal, se esse animal está ali com a movimentação normal, que são animais rápidas, mas no caso de lagartos, textudines, crocodilianos, a gente consegue observar se o animal está com o processo de claudificação, se ele está fazendo a movimentação conforme a espécie, a gente pode estar realizando esse exame de maneira soltando o animal ali com muito cuidado, dependendo do animal e observando essa situação e infelizmente esses animais muitas vezes vão chegar para a gente com lesões, com traumatismos, lesões traumáticas. Então, infelizmente, contato com cachorros, com gatos, com crianças, podem estar realizando lesões nesses animais. Então, é importante verificar ali a cabeça do animal, verificar as plaquias córneas, as escamas, realizar um bom exame ortopédico nesses animais. Imagina realizar um exame de palpação, de expressão, de vértebras, de serpentes. Então, tem que ser bastante criterioso. Dependendo da situação, o animal tem que ser encaminhado para exames de diagnóstico por imagem, por exemplo, como a radiografia. relacionadas ao sistema nervoso, também podem ter origem à questão nutricional. Então, o animal, por exemplo, com doença gastro-metabólico, ele pode estar ali com uma fraqueza muscular decorrente de uma deficiência específica de origem alimentar, de origem nutricional. Então, é importante correlacionar esses sinais, essas informações com os outros sistemas também. Agora, o sistema gastrointestinal. Então, como eu comentei lá nos primeiros slides, a boca desses animais é o principal mecanismo de defesa deles. Então, é um desafio realizar esse exame oral. Então, dependendo da situação, por exemplo, em textodines, normalmente recomenda-se, dependendo do animal realizar a utilização de uma medicação pré-anestésica, justamente para dar um relaxamento para facilitar esse processo de exame. Ou então, por exemplo, a utilização de equipamentos de proteção e de contenção de maneira que se evite os acidentes. No caso, em serpentes peçointas. um desafio como eu comentei é realizar a abertura da boca do animal. Então, a gente pode estar fazendo isso com o auxílio de pinças, de espátulas de madeira, ou então com um cartão. A gente consegue realizar a abertura do animal. Então, dependendo da situação, o próprio animal por meio do display de agressividade, ele vai realizar a abertura da boca, justamente para mostrar ali que ele está no processo agressivo frente à presença do ser humano. Em lagartos, a gente pode estar realizando essa abertura aqui através dessa prega que tem aqui na região do pescoço pré-gagular. Então, com isso, a gente consegue observar a mucosa do animal, a gente consegue inclusive fazer ali uma boa observação a nível da estoma, a nível da dentição, a gente consegue fazer a observação da glote também, da língua do animal e é interessante comentar também que há de se ter um estudo prévio na coloração normal da mucosa desse animal, da mucosa oral desse animal e do tipo de dentição, porque se não, por exemplo, existem serpentes que a mucosa oral normal é uma mucosa mais enegrecida, se você não conhecer a espécie, você vai achar que o animal ali pode estar com uma estomatite, por exemplo, então é importante que se faça essa essa busca anterior, tá? Então, avançando, né, no sistema gastrointestinal, tem que estar na região da boca, então, avançando ali a nível de esôfago, estômago, intestinos, além dos órgãos acessórios, tá? O processo de palpação, ele é importante e há uma dificuldade muito grande de ter estudinhos nesse processo, tá? Devido à presença do plastrão, mas mesmo assim, dependendo da situação, é possível realizar ali uma palpação por meio da região da região próxima dos membros pélvicos, tá? nessa região abdominal, tá? Agora, acaba sendo bastante limitante também esse processo, tá? Dependendo da situação, esse exame, ele deve ser bastante explorado, tá? E dá até para fechar alguns diagnósticos, né? Por exemplo, o animal que está ali com uma presença de ovos, na região está com uma distócia, tá? Num lagarto, por exemplo, na palpação a gente consegue perceber. Só que em geral, assim como a gente faz em animais domésticos, em geral, o uso de diagnóstico por imagem, ele é essencial para fechar alguns diagnósticos, tá? Endoscopia, tá? radiografia, acaba sendo algo, um exame fundamental para facilitar esse processo de diagnóstico, tá? Lembrando que os animais, eles podem ter um processo de gastroenterite bastante forte, tá? E muitas vezes, acaba não sendo tão aparente, assim, em relação aos sinais clínicos, como a gente observa em mamíferos, tá? São animais que o intervalo entre um um intervalo entre as fezes e a defecação, ele acaba sendo bastante espaçado quando a gente compara com mamíferos. Então, observar que o animal está com uma diarreia, por exemplo, em processo diarreico, acaba sendo um desafio muito grande, tá? Por isso que o uso de diagnóstico por imagem ficava sendo importante, tá? Além disso, falando de sistema gastrointestinal, a gente pode ter também um prolapso ali de reto, né? Um prolapso colocal, que também a gente pode estar observando e ali no próprio exame físico a gente consegue estar observando esse processo. Então, o sistema cardiorrespiratório, no sistema cardiorrespiratório desses animais, a gente consegue estar, primeiramente, a parte respiratória, a gente consegue estar observando ali a presença de, tanto no trato respiratório superior quanto inferior, a gente consegue perceber ali a presença de secreções, tá? lembrando que os répteis eles não realizam secreção como os mamíferos, tá? Normalmente é algo mais caseoso, tá? Todavia, a gente consegue estar percebendo essa diferença, principalmente se tiver uma evolução clínica bastante avançada, tá? existe uma técnica que se faz no animal justamente para verificar se ele está ali no processo com uma secreção exacerbada ali no trato respiratório, que é colocar o animal no aquário, se for um animal aquático, obviamente, tá? Textudine, então, esse animal ele fica ali não com ângulo reto, ele fica um ângulo mais abaulado, predispõe ali a presença de ar, de presença, desculpa, presença de edema na região pulmonar, tá? Então, a gente pode estar fazendo isso, principalmente animais que ficam ali nadando em círculos ali no aquário, por exemplo, tá? Isso, animais menores é possível realizar, tá? Todavia, assim como a gente comentou anteriormente, esse é um gasto intestinal, a visualização, por exemplo, do animal com a pneumonia, o exame radiográfico ele é fundamental ali, a gente consegue observar a radiopacidade naquela região, tá? Então, normalmente, a gente observa ali as narinas abertas, desobstruídas, sem mucos, secreções, assim como a gente vê na cavidade oral, eu aqui percebo, né, a presença até de bolhas nas narinas, pode ser indicativo de pneumonia, tá? E essa respiração, ela deve ser ausente, né, de ruídos, né, justamente fazendo com que, observando que esse animal tá, não está, não está ali com o processo de uma infecção respiratória, tá? então a gente a gente tem um desafio muito grande em répteis justamente para mensurar essa frequência cardíaca respiratória, tá? então essa ausculta, ela pode ser realizada ali com estetoscópio, tá? aí, todavia, a gente utiliza ali uma toalha, né, uma gase, é, é, um das, for o caso, né, justamente para reduzir esses ruídos causados pelo contato com as escamas, com essa placa, tá? é, além disso, a gente pode estar usando também Doppler, tá? Que aí vai ampliar esses sons e vai facilitar também esse, esse processo como vocês estão vendo aqui nessas, nessas três imagens, tá? é, lembrando que alguns desses animais eles podem também estar realizando a pineia, então nesse processo de ausculta pode ser que você também não consiga observar nada, mas é porque o animal está em apneia mesmo, tá? Então, sistema geniturinário, sistema geniturinário, a gente, a gente, a principal observação é ali na, na região cloacal, tá? Então, a cloaca deve ser avaliada se tem a presença de prolapso, né, então, é, então, o prolapso peniano como ocorre em vez de mpênis, né, no caso de lagartos e textudinis crocodilianos e mpênis em lagartos e ofídeas e pênis em textudinis e crocodilianos, é bem mais comum ocorrer o prolapso de pênis em textudinis, tá? E acaba sendo uma rotina dentro da clínica de répteis, né, muitas vezes tem que ser realizado ali procedimento cirúrgico para corrigir esse processo, tá? Então, observar as mucosas, né, que podem estar avermelhadas, né, vivas, escurecidas, necrosadas, tá? O pênis, ele é um órgão de consciência firme que apresenta uma glândula relativamente grande em jabutis, principalmente. Além disso, a gente pode estar observando a presença também de urolitos, tá? Nesses animais. Por isso que, eu reitero, o uso de radiografia é extremamente importante em répteis. tá? Além disso, a gente pode estar observando ali um aspecto, é, é, um exame renal de maneira mais adequada também. Tá? Lembrando com outro, outro ponto importante é que esses prolapsos, eles podem estar gerando uma necrose, uma infecção, inclusive evoluir até para uma sepsemia do animal. Tá? Então, tem que ser corrigido e diagnosticado de maneira rápida. Além disso, esses prolapsos, eles podem estar correlacionados também com outras doenças, tá? também com doenças metabólicas, Com deficiências, vitamínico mineral, com processo de distócio, tá? Então, é interessante com presença de eumintos, tá? Então, é interessante corrigir o prolapso, mas também verificar o porquê desse prolapso, para que não ocorra futuramente também. E, por fim, o exame oftalmico, tá? Essa é uma área da medicina veterinária muito específica, tá, gente? Então, é importante quem goste da área que se aprofunde, principalmente animais selvagens, é um desafio muito grande, porque cada espécie vai ter uma características muito, muito peculiares, tá? Mas os exames são ali praticamente os mesmos, né? O uso de uma lanterna, o uso de um oftalmoscópio, e dependendo da situação, requer também um auxílio, um exame de um médico veterinário oftalmologista para facilitar esse processo. Então, os olhos têm ali a membrana nictitante, tá? Que é um órgão muito específico ali, que podem ter situações de rotina dentro da clínica, por exemplo, a persistência dessa escama, a escama dos olhos, por exemplo, o prolapse dessa membrana nictitante que pode estar ocasionando problemas. Então, os olhos, eles devem estar bem abertos, apresentar esse movimento de piscar, né? Ser brilhante, sem secreção. As pálpebras inchadas podem ser decorrente de um processo infeccioso, ou então de uma deficiência de vitamina, por exemplo, a vitamina A. Então, a gente pode estar percebendo edema no local, tá? Lembrando que também há especificidade de acordo com esses, com as espécies, tá? Então, e infelizmente, uma prática que pode ocorrer bastante na clínica é a inucleação. Então, quanto mais cedo a gente conseguir realizar esse diagnóstico, melhor aí para a condição clínica do animal. Imagina um réptil de vida livre no qual pode ser necessário realizar ali uma inucleação dos dois olhos, por exemplo. Então, é algo que, como eu falei, né? é algo que é um desafio muito grande para a medicina veterinária e, todavia, deve ser corrigido, deve ser realizado o diagnóstico da maneira mais rápida possível. Com isso, nós encerramos a aula de hoje, a fala de hoje, tá? Com essas referências e a leitura recomendada, tá? Vocês viram que eu coloquei o livro Sembiologia Veterinária e tem um capítulo lá só sobre animais silvestres. Na parte final desse capítulo ele fala sobre répteis, tá? Se vocês puderem dar uma lida além desses outros que eu venho citando nas aulas anteriores. Então, finalizo a fala aí com essa frase do John Benjamin Murphy, o paciente é o centro do universo médico em torno do qual todos os nossos trabalhos giram e para o qual todos os nossos esforços se direcionam. Com isso, a gente encerra a aula de hoje e desejamos para vocês um bom estudo e qualquer coisa a gente está à disposição. Tá bom? Grande abraço! Tchau!